E salve família, salve rapaziada no meu canal E aí beleza, Pedrão52 chegando aqui pra pegar um pedido Na casa da cliente Pra entregar no Salvador Shop E o corre, a gente não pode parar né Depois desses dias parado aí mano Temos que Fazer aquela correria aí pra juntar moeda Daqui a pouco tá chegando o começo de mês Então você que gosta dos vídeos noturnos Vídeo daqui do Pedrão, daqui de Salvador Já larga o likezinho pra fortalecer A minha voz tá assim meio tremendo Isso é buraco Irregularidade Que eu vou te contar Aqui você passa raiva viu Eu vou entrar ali na Isso é boteco caranguejo É alguma porra assim um restaurante que tem aqui Esse daqui ó Já vou chegar Parar do lado do carro do Magnata aqui Deixa eu ver se dá pra parar Agora vai Aqui a galera do condomínio Deixa eu me identificar aqui Boa noite Boa noite Tem um Eu vou recolher uma sacola aqui Do 1502 Torre B Pronto Tá aí na portaria? Tá aqui Vinha pela garagem aqui que é melhor Valeu Eu acabei de pegar aqui a sacola Tirou uma foto aqui pra Coisa Deixa eu ligar o flash aqui pra Gravar Fazer meu vídeo né Minha segurança Ô Bruna É o seguinte ó O porteiro avisou que o outro cara Que pegou aqui Ele abriu Tirou metade das Coisas aqui E largou essa quantidade aqui Que eu não sei o que é Tá fechado Tá vendo? Eu não sei quanto foi que ele tirou Opa Agora mesmo mano Que boa Valeu Vem Ô véi O cara avisou ali que encostar pra não pegar na moto Eu tenho que fazer minha parte Eu vou confiar em um pôr de motobor nem em ninguém Depois o cara aí Diz que eu não Pegou a parte dele lá Entregou e aí Ó o rabo do foguete aí pra Pedrão 52 Nunca confio em ninguém nessas partes O porteiro falou ó O outro brother seu aí Pegou Levou Uma quantidade Diz que ia largar essa daí Falou que ia largar essa daí Pra você Não voltar vazio Aqui é pro Salvador Shop Aqui vocês Acompanham tudo Então like Mandar um salve a galera que acompanha aí Deixa eu Mandar aqui o vídeo pra Pra Bruna Ô irmão Essa coisa já anda Não é muito boa Pro lado da gente Ainda tem que assumir prejuízo Tá gravando sim Deixa eu mandar foto também Puxando aqui pra não Arranhar a tela E vamos lá Salvador Shop Isso aqui Vocês querem acompanhar tudo Dia a dia Veja aí também Ó Eu tô filmando Sabe por quê? Como não é embalagem Fechada Eu vim só recolher E entregar em loja O outro cara Abriu Tirou Pertences Dividiu a embalagem E largou pra mim Essa aqui E aí Aí ele chega lá E falou Porra não Eu peguei isso Largou lá Eu falo Aqui eu tô filmando Irmão Eu vou confiar Em porra de ninguém Eu não tô confiando em mim É um tipo de maldade Que eu falo Que vocês tem que ter Eu queria não ser assim Mas o mundo me ensinou O cara veio junto? Chegou Esse engarrafamentozinho Deu sinal Ah, um veículo parado Que tudo agora é Blitz Convido vocês a fazer parte Dessa família Tá rolando o grupinho De Whatsapp Irmão Então chega lá junto Ó o carro aqui parado Temos um radar aqui na frente De 60 km por hora Isso aqui eu vou passar agora Pela Passa do Imbuí Ó o emelionte aqui Tô de boa Não, não tô sem estresse Não tô sem estresse De uma carreira com você Se compromisso Ai, ai Salvador, Bahia Vamos pegar agora um pouco da paralela Avenida Luiz Viana Filho Ah, meu irmão Eu paro de gravar Mas, porra Eu volto a gravar Me sinto bem Expressando Conversando Eu sou um cara De poucos amigos Tenho mais conhecido Amigo mesmo Amigo mesmo É o pai Minha mãe Que É muita falsidade Eu não sou um cara De chegar Tá desabafando com ninguém Que é muita covardia É muitos pilantra Sexo feminino Sexo masculino E Não dá, velho Não dá A gente vai aprendendo com a vida Que A gente quebra menos a cara Dessa maneira Sim É porque você vem Sinalizando Você tem que se aguentar Se terem ideia Eu cheguei lá quarta-feira Eu vim lavar a moto ontem Sexta Linha um pouco Né Porque senão A gente não Eu já passei um paninho Passei um Lubrificante Na roda da moto Eu ia fazer uma cagada Agora Eu ia jogar por lá Ah Pedro Henrique Se você faz isso Eu ia sair E se eu sair Se eu não pegar Esse retorno Aqui Eu ia ter que passar Lá na frente do shopping Da Bahia Pra vir aqui Pro shopping Salvador Ah Eu ia sair Naquela faixa Lá do outro lado Não ia ter como Eu voltar Pro lado de cá Não ia ter como Não ia ter como Pega essa saídinha Aqui tem mais outra saídinha À direita À esquerda E direita Chegando aqui No Salvador Shopping Ligado aqui Que isso aqui É um cruzamento Vocês querem saber Onde é que estaciona No Salvador Shopping Moto Entrega Agora vocês vão ver É o único lugar Que tem isso aqui Salvador Shopping Moto pra caralho É bagulho Que eu fui 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 Obrigado.